Nós estamos aqui com a doutora... Sheila, seu nome. Doutora Sheila. Foi minha estagiária, com muita honra. Ah, foi? Doutor Atila, né? Doutora, o que é que a senhora acha dessas catracas do fórum aqui? É um absurdo, porque nós advogados chegamos já muitas vezes atrasados, vindo de outro fórum. Chegamos, temos que pegar um cartão. Hoje mesmo, o que aconteceu? Eu não sei onde nem coloquei esse cartão, fiz umas três audiências. Quer dizer, porque é mais um cartão. A gente poderia entrar com a carteira da OAB, né? Exatamente, basta, né? É um cartão a mais. E aí, depois que eu fiz uma audiência, eu fui fazer outra, agora saí, não sei onde eu coloquei o cartão. Aí, atrasada já para ir para outro lugar, outro fórum, de repente, procurar, saber onde é que está o cartão para poder sair. E aí, achou o cartão? Acabei voltando, encontrei, mas... Teve que voltar para procurar o cartão, né? Então está aqui mais um advogado insatisfeito aqui com essas catracas. E nós estamos aqui divulgando e pedindo a solução da OAB. Solução, já temos a carteira, né? Que já é um cartão. É, por que a carteira da OAB não serve para liberar a catraca, doutor? É, deveria, né? Que já é um cartão. Ok, doutora, muito obrigado pela sua atenção. Um forte abraço, tudo bom.